Olá, famílias. Espero que todos estejam bem. Eu sou a Tia Lorena e acredito que todos vocês estejam conosco. Venho aqui hoje, através deste vídeo, lembrar a todos que já estamos quase finalizando o nosso ano de fio. Com muita gratidão e satisfação por podermos ter a felicidade de chegarmos até aqui com bastante saúde e várias conquistas para os nossos alunos. Falando em finalização de ano, não poderíamos deixar de falar sobre o próximo ano que daremos início com a esperança de dias melhores do que os anteriores viveram. Dando continuidade ao nosso ativo, que está sendo realizado com muito amor, profissionalismo e competência pelas nossas professoras, com os nossos alunos. Especificamente neste vídeo do pré-escolar, gostaria de apresentar a vocês aqui a nossa metodologia para o próximo ano, que será o pré-escolar do. Iniciaremos o próximo ano, o ano de 2022, com muita espera, com a certeza de que será um ano muito proveitoso e de novas descobertas para as nossas crianças. Esse novo ciclo é uma sequência de aprendizagem da série estudada anteriormente, com muitas novas descobertas. Nossos alunos viram para o pré-escolar 2, que é um ano escolar muito importante. Nessa fase, iniciamos a pré-alcabetização com a introdução das famílias de lá. Em meio desse período, visamos desenvolver o desenvolvimento integral da criança, nos aspectos biológicos, psicológicos e cognitivos. Empatizamos a escrita e a pré-alcabetização, através da construção da escrita, unindo as famílias de lágrimas apresentadas. Em meio desse período, visamos também o desenvolvimento do raciocínio lógico e matemático e o domínio das quantidades numéricas. Também continuaremos a trabalhar o sistema monetário, que já iniciamos neste ano. É muito importante nessa fase do aluno que ele esteja com a sua pluralidade fluente, sem muitas trocas de conelas. É muito importante também revisarmos a parte auditiva e oftalmológica da criança, para que não haja danos de aprendizagem do aluno. Afinal, eles estão numa fase importantíssima de sua formação. E a audição, visão e a fala corretamente são essenciais para o sucesso do aluno, para uma pré-leitura e para, no futuro, uma alfabetização excelente. O nosso livro escolhido para o próximo ano é o Na Ponta do Lápis, no caso do pré-escolar, 2 ou 1 ou 4. Ele vem dentro dessa pastinha. Ele é um livro de feriado, não é um livro integrado, como utilizamos neste ano. Ele é separadinho. Ele é um livro de natureza e sociedade, que vem dentro dessa pastinha. Ele é um livro de matemática. Linguagem oral e escrita. E o livro de caligrafia, onde faremos treinamento ortográfico do aluno. E, na verdade, esse livro é totalmente dentro da Beneficio, que é a base nacional comum curricular. E é com obrigatoriedade, agora, que temos que trabalhá-la, apesar de já trabalharmos com as crianças dentro do nosso conteúdo programático. A Beneficio da Educação Infantil, ela foi pensada para contemplar três direitos de aprendizagem das crianças. O conviver, o brincar, o explorar, o participar, o expressar-se e o conhecer. Esses direitos estão relacionados às competências gerais, que regem todo o documento, que sempre foram trabalhados em nosso esforço. E, assim, eu tenho tanta certeza de que nosso trabalho, que foi realizado este ano, dará muitos frutos, não só para o próximo, onde se inicia, mas também para toda a vida dos nossos alunos. Me coloco à disposição de todas as famílias, para que possam nos procurar, para qualquer dúvida e esclarecimento sobre as questões abordadas anteriormente. E gostaria de fechar este vídeo demonstrando, particularmente, a tamanha felicidade que tenho em trabalhar nesta instituição de ensino. E não me cansa de dizer que a minha família, na verdade, é a nossa família Aragão Santos, onde o nosso ponto principal, junto ao aluno, além da aprendizagem, profissionalismo, respeito, é o amor que temos por eles. E que vocês tenham a certeza de que eles são tratados como se fossem um dos nossos filhos. Agradeço imensamente a confiança de todos vocês, que depositam a confiança em nosso trabalho. E espero que possamos contar com todos vocês no próximo ano, que se dará início. Um grande abraço virtual a todos e contem sempre comigo. Avante para frente, teremos sempre o Aragão Santos, para um futuro melhor para o seu filho. Beijo no coração de todo mundo. Muito obrigada.